São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca Metalhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom Passa fome, medido a Charles Blanchon, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá churroso, o clima tá tenso, vale de tentar fugir, eu também quero Fazer um acento, a minha chance é zero, será que Deus ouviu minha oração? Será que Jesus aceitou a apelação? Mando um recado, dá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina, pode cá, moleque é gente feira Tirei um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz Os dias são iguais, acendo o cigarro, eu vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem que é nada, mulher, mulher, mulher Estuprado é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo de pé E sempre até morrer na rua 10 Cada detente, uma mãe, uma criança Cada ano, passeio, peço Cada sentença, um motivo Mais claro, já de lágrimas, assim Vidas imploras, abandono Miseria, ódio, sofro Número, desprezo, desinfusão Ação do tempo Estou ligando essa química foto Desde o novo tempo Lamento, no corredor Na cela, no pátio Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço